Um homem de 29 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas na MGC 381 durante uma blitz de rotina no quilômetro 52. O passageiro ocupava a cadeira número 43 nos fundos de um ônibus interestadual. Ele seguia de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, para a cidade de Central de Minas. O veículo foi parado pela Polícia Militar Rodoviária e, durante a abordagem, as barras de maconha foram encontradas na bagagem do suspeito. Ele confessou que transportava as duas mochilas com grande quantidade de drogas para a cidade de Central de Minas e que, ao chegar, um outro autor receberia essa mercadoria. Ele foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, bem como todos os materiais apreendidos pela PM.